O Erivelton, salve lenda, chegando agora, seja bem-vindo Erivelton, você se mata pra farmar joias, vai no pack de 3 mil joias e só pega 9 e 3, é complicado, Erivelton. Mano, assim cara, hoje eu acho, por exemplo, que tá muito mais difícil pegar carta boa aqui no pacote do que tava, entendeu? Eu vou até falar isso aí pra vocês agora, tá? Por que que eu tô falando pra galera que quem jogou o evento meio que nas coxas, se arrasou? Pelo seguinte, mano, é a mesma métrica, Erivelton, apesar de eu acreditar e continuar abrindo o pacote aqui, é a mesma métrica que eu comentei lá no canal 2, desse corte aqui, ó, desse pack aqui. Teve muita gente, mano, que chegou pra mim e perguntou assim, pô, Invictus, será que vale a pena, irmão, eu abri um pacote desse aqui de 80 pontos? Será que vale? Aí eu fiz um corte lá pro canal com uma parada que eu comentei, irmão, a EA, ela é malandra, tá? Por que que eu tô comentando isso contigo? Pensa comigo, eu sempre falo, cara, o erro da gente, às vezes, é não raciocinar, querer as coisas e não raciocinar. Não tô falando que é o seu caso hoje, por exemplo, mas, por exemplo, esse pack aqui, eles fazem um jogo de vista com você. Qual que é o jogo de vista? Eles te oferecem o gasto de 80 pontos, te mostram as cartas o TOTS e colocam bem pequenininho aqui, ó, cartas TOTS barra o TOTS, sendo que no título grande aqui, eles colocam o TOTS, entendeu? E o que que acontece, cara, quando você fala de cartas TOTS aqui, você tá falando exatamente o que eu já comentei, você tá falando desde o 9-9 até uma porcaria de um cara com geral 90, um cara desse aqui, ó. Você pode abrir aquele pack ali se dá bem? Pode, cara, perfeitamente normal você abrir ali e acabar tirando alguma coisa boa. Mas a lógica daquele pack ali é você tirar isso aqui, ó, entendeu? Por quê? Porque aquele pacote, se você parar pra refletir, tá todas as cartas do evento. Você já parou pra pensar nisso? Tá todas as cartas do evento naquele pack 90-99. E aí, aonde entra essa situação que eu comentei agora, se vale ou não a pena o cara abrir o pack de 3 mil joias? Eu abro pelo desencargo de consciência. Por quê, mano? Se você parar pra pensar a quantidade de carta, mesmo que não foi todo dia, que eu ganhei aqui, é loucura eu falar que não valeu a pena, sabe? Todo dia você não vai tirar carta boa. Todo dia você não vai tirar carta boa. Entende? Só que o porém é que quando eu perturbava pra galera abrir, é porque saía carta boa toda hora. Por que que eu tô te falando isso? Você já parou pra refletir que 93 a 99, dando destaque até pros utotes, colocando todos os icons dentro do pack, colocando todas as cartas ali, acima de 93 no pacote, você mais inchou o pack do que você melhorou o pack? Você já parou pra pensar nisso? Então, o que que acontece? Vai sair carta boa aqui? Vai. Mas agora, vai tá mais difícil mesmo. Esse pack, ele era 100% bom quando ele era semanal. Entendeu? Lembra quando ele era semanal? Você tinha ali, por exemplo, a semana que vinha o Vieira, vinha o Dauglis, ou vinha, sei lá, o Ricardo Carvalho. E os caras da PL. Era limitado. Então, a chance era maior de você tirar uma coisa boa. Agora, com tudo aqui dentro do pacote, meu irmão, é mais difícil. Entendeu? Então, assim, eu abro pra eu não ficar com a dor de corno de querer alguma coisa boa, já ter tirado até Lautaro Martínez e deixar passar batido. Mas pra quem tá querendo fazer algo agora, ferrou. Entendeu? Exatamente. É isso, mano. Agora ferrou. Então, assim, aí vai do cara ponderar se vale a pena pra ele abrir nessa semana. Entendeu? É sempre assim, galera, ó. A lógica do pack é a que eu sempre comento com vocês. Percebeu que o pack tem pouca carta? Abre. Que a chance de você tirar coisa boa é alta pra caramba. Agora, percebeu que a EA abriu a sacola, pegou todas as cartas, jogou dentro do pacote? Irmão, sai fora. Porque é carcino. Entendeu? Então, assim, ó. Essa semana aqui agora, mano, até sai coisa boa. Mas, quando era nas ligas divididas, era melhor. Entendeu? Então, o efeito é quase o mesmo. Sabe? Quanto mais carta num pacote, meus manos, pior é a chance que você tirar alguma coisa que presta. Sabe? É até o que eu repito até de outras situações. Por exemplo, ó. Vocês lembram que eu comentei com vocês um trampo? Quando você vê essa imagem aqui, ó. Verde e amarela. Não quer dizer Brasil não, tá? Isso quer dizer que todas as cartas de todos os eventos, desde o GR88, elas vão sair aqui. É isso. E enquanto aquele pack que eu comentei com vocês tem 200 cartas. Esse aqui, meu parceiro. Tem umas 10 mil. Entendeu? Eu tenho umas 10 mil. Esse que é o ponto. Ô, Murilo. Cara, quem fez o evento certinho desde o início, mano? Se não tirou coisa boa, cara, é ordem do azar mesmo, cara. Porque, assim, 50 dias de evento. O cara não pegou 1,98, mano? 1,99? 50 dias. 50. 50. Tipo assim, realmente eu acredito que possa existir esse cidadão, mas eu acho difícil. Se o cara falar comigo, assim, que não pegou e coisa do tipo, eu vou entender. Mas eu não vou aceitar, não. Entendeu? Ninguém, não pode ter 3 mil pessoas de 10 mil pegando cartas. Isso não existe, sabe? Pé que tá bufado. Era pra ter aberto. Entendeu? Isso não existe. Mas, enfim. Vamos que vamos, né? É isso. Tchau. 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 Tchau.